Pra que faça o coração A minha mãe, a minha mãe A minha mãe, a minha mãe A minha mãe A minha mãe Eu te amo E essa situação A minha mãe A essa jura de amor A minha mãe A minha mãe Então não me machucou E já não dá pra tentar Meu amor Recomeçar Não Não Se machucou agora Pra ter perdão Você mirou e acertou E agora Quer voltar Pelo seu erro agora Vai ter que pagar Estou pedindo Vou curar meu coração Vou procurar o teu bem E nunca mais odio E nunca mais Certo 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 Vamos fora Ale Coronavirus Não é essa jura de amor Não acabou Enquanto Me machucou Se já não dá pra pensar Meu amor Recomeçar Não, me machucou, agora pra ver que é perdão Você virou e acertou bem no meu coração E agora quer notar Pelo seu erro agora vai ter que pagar Estou querendo curar meu coração Vou procurar outro alguém E nunca mais eu te adoro E nunca mais Não, me machucou, agora pra ver que é perdão Você virou e acertou bem no meu coração